E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner Farnasieri, eu sou um colecionador de Transformers e eu sou da cidade de Marília, interior de São Paulo. E eu fui convidado pelo pessoal da Nova Cybertron, o grupo lá do Facebook, para estar contando um pouco para vocês da minha experiência de como foi assistir o primeiro filme de Transformers lá no ano de 2007. Só que para isso eu vou precisar botar um pouquinho mais no passado. Bem no finalzinho dos anos 90, ainda não tinham redes sociais como existem hoje e a internet também era um pouco mais fraca do que é hoje, um pouco mais lenta, a gente não tinha tanto acesso à internet como a gente tem hoje. E eu lembro que surgiam alguns rumores de que alguns desenhos lá do final dos anos 80 iriam virar filmes. Entre esses desenhos estavam Thundercats, Comandos em Ação, Caverna do Dragão e Transformers. Só que eu lembro que eu achava que ia ser um pouco difícil fazer um filme dos Transformers, né? Porque como que ia fazer um caminhão que virava um robô? Eu achava que tinha uma certa dificuldade. E com a mesma velocidade que esses rumores surgiam, eles também desapareciam. Até que no começo dos anos 2000, eu fui no cinema assistir O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson. E quando eu vi aquele filme no cinema, surgiu até aí uma ponta de esperança. Porque eu pensei, bom, se Peter Jackson conseguiu tirar O Senhor dos Anéis do livro para as telonas, talvez algum diretor consiga tirar Transformers dos desenhos para o cinema. E então o tempo passou e um dia, do nada, eu fui no cinema. Eu não me lembro que filme que eu fui ver. Eu só sei que quando eu cheguei para comprar o ingresso, eu vi dois blisters gigante, acima dos dois metros. E eu lembro que um blister era o rosto do Optimus Prime, escrito Proteger, e o outro era do Megatron, escrito Destruir. E nossa, na hora que ele foi uma injeção de adrenalina, eu não acreditei. Falei, nossa, do nada, eu não sabia, não tinha nem notícia que ia ter realmente um filme dos Transformers. É claro que eu fiquei um pouquinho desanimado quando eu fiquei sabendo que o diretor ia ser o Michael Bay. Porque eu não sou muito fã dos filmes do Bay, desde lá da época de Emergedon, Bad Boys, mas afinal de contas era um filme dos Transformers, né? Então não tinha como eu ficar 100% desanimado. E eu lembro que eu fui no cinema sozinho, porque na época eu ainda não era casado. E o que me chamou muita atenção mesmo naquele dia é que a plateia era praticamente composta por adultos e sempre pessoas acima dos 30 anos. Quase que não se via crianças no cinema. E a cena que mais me marcou, que eu lembro até hoje, que foi aquela... o final da batalha ali entre o Bumblebee, Camaro 74, e o Barricade, que ele começa a conversar com o Sam, com aquela música top instrumental de fundo, e que ele chama os Autobots, e os Autobots caem na terra em forma de meteoro. Aquela música muito empolgante no fundo, e eles começam, cada um escolher o seu veículo, eles se encontram naquele beco com o Sam, e eles começam aquele processo de transformação. Nossa, aquela cena chegou a arrepiar, eu falei, nossa, que loucura, que loucura. Foi uma cena que me marcou, e mesmo sendo um filme do Bey, com as características do filme do Bey, eu tenho que tirar um chapéu pra ele, que aquela cena foi muito bem feita, e vai ficar na recordação. Pessoal, muito obrigado por essa oportunidade. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte aí o nosso vídeo, e vem pra nova Cybertron com a gente. Um abraço!